E aí galera, hoje mais um vídeo aí dando continuidade à série Capoeira K1 Antes de mais nada quero mandar um abraço aí, bicaloroso, todo especial Pra galera de Santo André, São Paulo Se você não é inscrito ainda, antes de começar a técnica Antes de começar a demonstração da técnica, já se inscreve aí no canal Deixe seu joinha e vamos para a técnica Saindo da guarda, se você está gingando, você vai fazer uma guarda Beleza? De qualquer forma você vai estar na guarda O que vai acontecer? Passo dentro, jab direto, viu? Basicuzão, só entrou, jab direto, saiu Entrou, jab direto, sai pra ter uma distância Aplicar uma melo de compasso, então vamos lá O jab direto, saiu, melo de compasso, de encontro Supondo que seu adversário consegue esquivar dessa melo de compasso O que você vai fazer? Entrar com o martelo, beleza? Então vamos lá, passo dentro, jab direto, saiu, melo de compasso, martelo Essa é a técnica, mais uma vez Jab direto, volta, melo de compasso Dando esse martelo, você aproximou a distância E aí você está no ângulo Para um direto, um cruzado e um direto Beleza? Vamos lá, passo dentro Voltou, melo de compasso Martelo, direto, cruzado, direto Esquiva, pêdulo, cruzado, direto Cruzado e martelo Mais uma vez, vamos lá Passo dentro Jab direto, volta Melo de compasso, martelo Direto, cruzado, direto Esquiva, pêdulo, cruzado, direto Cruzado, martelo É isso aí galera Essa é a técnica de hoje Acho que eu estou meio fora de forma E até a próxima Valeu, abraço